Fala rapaziada Tamo por aqui galera Novamente aqui pra Garantir um frito Colocar o milho lá na cefa Tá deixando o link aí da nossa Rifa galera Link da BR902 Comentário fixado na descrição O link da 6x24x50 galera É PR901 200 no Pix Segundo lugar é 200 reais Galera E a 1,86x24x50 Ou 500 no Pix Segundo lugar leva 100 reais Entrei pra cima Link no comentário fixado na descrição é isso aí colocar um alimento só com a mão já já voltei com você pronto rapaziada serve instalada e ainda toca aí agora e tá rapaziada um cansaço horrível galera e os remédios ali para e os exames de um começo de anemia o começo de anemia e alergia no sangue então cansaço medonha e vamos entrar aqui tá é branquedinha e e e aí e aí e aí o chumbinho que resta só esse galera e aí e lá tinha que eu comprei tá a 600 quilômetros aqui no rastreamento tá quase chegando só chamando lá tinha chega desse 205 unidades aí é isso aí agora aí aí tá cansado já já gente não quer que aparece aí aí e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.